Pois é, estamos de volta com os Donos da Bola e olha aí, gente, olha só que dica boa pra quem vai curtir o carnaval em casa mesmo, descansar, receber a família. Amanhã, eu disse somente amanhã, a Marabras, especialista em imóveis, te convida para fazer a festa em todas as suas lojas. Todas as lojas Marabras estarão abertas mais cedo com uma promoção jamais vista no varejo. Venha com muita alegria com a galera, porque vai ser a promoção exclusiva e preço de custo na loja toda. É isso mesmo que você ouviu, tem imóveis pra casa toda com preço de custo. E você compra sofás a partir de R$ 499 e ganha um rack de presente. Um lindo rack de graça e tudo em 10 vezes sem juros no cartão. E mais, toda loja com desconto de até 90%. Então corra, que é só amanhã, todas as lojas Marabras estarão abertas mais cedo. Não dá pra perder, não é? É só alegria, é preço de custo no plantão de carnaval Marabras. Quer deixar a casa linda com preço de custo? Corra para Marabras. Mas lembrando, é só amanhã. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito bem, então, Antônio Carmo, vamos falar de basquete. Liga das Américas chegando. No NBB a gente sabe que o São José Basquete está meio mal das pernas, está indo lá, indo cá. Mas Liga das Américas é outro negócio, né? Marabras ficou feio no grupo, hein? O Bauru, o time do México, vai ser em Cancun, né? Sim. O time joga em Cancun, final da semana, é isso? Final dessa semana. Final da semana. Final dessa semana agora. O Bauru, que é o Bauru estraçalhou, né? Ele jogou a primeira fase e ganhou os três jogos sobrando. O time da Argentina e o time do México. São José não entra como favorito, não. Não acredito, André, sinceramente, que o time vai conquistar uma das duas vagas aí. O time do México é muito bom, o time da Argentina é forte. Dificilmente teremos surpresas em relação ao São José Basquete. Porque na primeira rodada, que foi em São José dos Campos, no Ginásio Lídeo de Moura, que pela primeira vez aí recebeu uma fase da Liga das Américas, a gente também não acreditava muito, devido à circunstância do São José, mas ainda mais leve, né? É, a primeira fase é mais fácil, são 16 clubes, 4 grupos. Jogou em casa, teve o apoio da torcida. O time, aquele primeiro que ele ganhou de 100 pontos, da República Dominicana, República Dominicana, se não me engano. Muito fracas, ele veio para aprender, ele veio só para... E aí, ele teve, bom, dois confrontos mais difíceis. Ele perdeu para o Penharol da Argentina, que era o favorito e tal, mas jogou bem. E ganhou do time do México, jogando bem, né, naquela ocasião, e se classificou. Mas aí vai afunilando, né? Agora são oito, dois grupos de quatro. Você vê que o paulistano não conseguiu vaga. Dos quatro brasileiros, São José, Bauru e o Flamengo que se classificaram. O paulistano, não. E agora a coisa aperta. Por ser em Cancun, onde São José jogou, inclusive, ano passado e foi eliminado lá, não sei, eu não estou acreditando numa classificação agora para a fase final. Não, acho muito difícil. Se conseguir, ótimo. Parabéns ao pessoal. Mas a coisa está com... Caio Torres só volta a jogar daqui a um mês, né? Sempre, não tem outro pivô. Desde que chegou, não funcionou. Não deu certo. Caio Torres no São José parece bem zicado, né? Como o pessoal diz. Aliás, de pivô, São José sempre teve bem zicado, né? É verdade. Com o Murilo também, né? E aí... Se machucou várias vezes. Várias vezes e tal. O paulão que não funcionava. Mas... Eita, nós. A vida segue. Tá certo. Gente, um bom carnaval para você. Bom não, carnaval não. Restinho de carnaval, né? Vai com calma, né? Feliz ano novo, né? Agora começa amanhã, o ano 2015. Não tem desculpa. Vamos trabalhar, galera. Vamos correr, porque a situação não está fácil, não. Um beijo para vocês. Até amanhã, ao vivão, meio de meio. Tchau, cara. É, essa semana não tem futebol, por causa da quarta-feira de si. Futebol só no final de semana. Aliás, com Itaubaté e São José. É o clássico. Domingo agora. Esse vai botar fogo. Vai ser bom, hein? Tá certo. A gente vai falar mais disso amanhã e durante a semana. Um beijo para você. Um bom restinho de carnaval. Tchau, gente. Tchau.